Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Citroën C4 Cacos, tá? A gente acabou de fazer o monitoramento da parte de temperatura. A gente está fazendo a ferição no nível da transmissão. Vou tentar fazer aqui, com uma mão só, para mostrar para vocês, o resultado, tá? Caixa com aproximadamente 7 litros, né? E aqui a gente vai fazer a do contador. Olha o estado desse óleo. Aqui, ó. Foram utilizados 8 litros para chegar nesse resultado aqui, ó. Como se estivesse saindo do frasco, pessoal. Olha que maravilha. Show de bola, né? Vou mostrar para vocês ali, ó. Não, eu só vou pegar o óleo. Eu coloquei em uma garrafa, mas eu vou colocar em um tubo de ensaio para o cliente ali, tá? Mas olha o resultado agora, fazendo a ferição, ó. 8 litros de óleo. Show de bola, né? Olha aqui, pessoal. Olha a cor que estava esse óleo, tá? Não está crítico, né? Mas olha a diferença de coloração agora. A cor que está saindo aqui, ó. Do processo de aferição de milho. Show de bola, né? Foi perfeito aí, ó. 100% substituído.